Meu irmão, minha irmã, aquele seu chamado que Deus fez para você deve ser encarado com absoluta seriedade, com tanta seriedade como se você fosse um pastor ou um clérigo ou um missionário. Adolescentes que estudam, está aí sua vocação. Você deve estudar com afinco, porque esse é o seu chamado no momento que você vive, na etapa da sua vida. Adolescente meio perdido sabe o que quer fazer no futuro. Você tem a chance agora de descobrir uma vocação em oração, em conversa com gente mais velha, fazendo até mesmo aquela prova vocacional para descobrir algo que você vai fazer no futuro, que você vai ter alegria e você vai estar expandindo o reino. Então, olha, isso é um ponto que eu vou frisar daqui a pouco. Presta atenção aqui. A proposta bíblica é uma vida toda integrada. Nossa vida é fracionada. Aqui eu sou cristão, aqui eu sou um psicólogo, aqui eu sou um advogado. Aqui eu não trago a minha fé, não posso trazer a minha fé por N razões. Essa vida fragmentada não passa no crivo do que a Sagrada Escritura ensina sobre o reino. O que o reino requer da gente é uma vida toda integrada. E qual é o ponto aqui, pessoal? Na proposta dada aqui, você vai ser pago ou paga para fazer algo que você gosta. Que é o que muita gente busca e não consegue encontrar. Vamos avante. E aí você tem o círculo maior, a letra G, que abarca todos esses outros círculos menores e é perpassado pela aliança da graça, que é o reino de Deus. Vivenciado por nós agora nessa tensão entre o já e ainda não. Nós esperamos a vinda do reino. Então, quando o pregador é fiel ao seu chamado, quando uma dona de casa é fiel ao seu chamado, quando um advogado, professor, professora, etc, é fiel ao seu chamado, não só Deus dá a sua alegria para essas pessoas, mas o reino está se expandindo. Eu não sei quantos já viram aqui o filme Carruagem de Fogo. É um filme belíssimo. Ele conta a história de um homem, um escocês, chamado Eric Liddell. Ele recebeu o chamado para ser missionário e, de fato, ele morreu no campo missionário, ele morreu na China, pregando o evangelho para as chineses. Foi morto no campo de concentração japonês, mas ele era corredor. Ele não via incompatibilidade entre esses dois chamados. E ele tem uma frase que eu julgo muito bonita. Ele dizia, alguém perguntou para ele, mas por que você não para de correr e se dedica só à pregação? E ele diz, olha, Deus me deu a paixão pela corrida. E quando eu corro, eu sinto o prazer do Senhor. Isso é uma vida integrada. Isso é uma vida feliz. Isso é uma vida que entendeu o que é o reino divino. Ok? Vamos lá. Assim, o reino de Deus sobre todas as esferas do cosmos é o tema dominante em toda a escritura, abrangendo desde o reino da criação até o reino da redenção, que alcança seu clímax em Cristo, o rei eterno. Nesse sentido, a igreja é a comunhão daqueles que receberam o evangelho do reino mediante a fé e arrependimento. Falei disso ontem. A gente entra no reino por meio de fé e arrependimento. Mas, ao mesmo tempo que a gente crê e se arrepende, a gente passa a receber, a participar da salvação do reino, que inclui o perdão dos pecados, a adoção por parte de Deus, a presença do Espírito Santo e a vida eterna. E é um alerta. Um alerta que vem da Sagrada Escritura. Por que esse ponto da fé e arrependimento é importante? Por que o meio de entrar no reino se dá por fé e arrependimento? De um lado, e das bênçãos que nós somos acumulados pelo deus trino ao respondermos ao chamado evangelho com fé e arrependimento. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6, 9 a 11. Uma palavra bem pesada. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Justificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo, ele faz uma linha no chão aqui. Ele estabelece vícios que vão impedir a nossa entrada no reino de Deus. Ontem um irmão fez a pergunta aqui sobre as penas eternas, sobre a condenação. Pergunta muito importante. Meus irmãos e irmãs, aqui a gente não pode brincar. Diante do que Paulo estabelece aqui pra gente, ou coloque aqui pra gente, nós somos chamados a crer e nos arrepender, a nos humilhar, a suplicar, lavagem, santificação e justificação em Jesus Cristo, por meio do Espírito, pra que a gente, de fato, entre no reino de Deus. Sem isso, não temos como entrar no reino de Deus. E aqui cabe até uma auto-reflexão, tá, gente? Será que nós já estamos no âmbito do reino? Paulo não tá falando aqui de moralidade. Ele não diz, olha, pra você entrar no reino, você tem que se vestir de certa forma. Você tem que passar a... deixar de comer certas coisas ou deixar de beber outras coisas. Você tem que parar de escutar certas músicas ou não ver mais certos filmes. Paulo não tá dizendo nada disso. Paulo tá dizendo que, uma vez, respondendo com fé e abandonando nossos vícios antigos, nós recebemos certas dádivas que nos colocam no reino. Você já é lavado, santificado e justificado em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém.